Você tá ligado que essa amizade entre você e a Julieta não tem futuro não, né? Por que não? Vocês são apostos e não combinam. E a única coisa que essa amizade entre vocês vai trazer é mais chateação pra família dela. Aceitar as diferenças... Tá bem puxado. Oi. E aí? Até quando vai ficar esse clima, hein? Fingir, então? Quase impossível. Esse negócio de ser espião lá do vila não vai rolar, cara. Alex, não conversa. Você concordou com o plano. Agora pode fazer funcionar. A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.